Um missionário da luz, um dia a terra voltou Pra semear o amor, o amor que Jesus ensinou Trazia vibrante alegria e a sabedoria de um educador Por onde andava, deixava as marcas do Cristo Consolador Por onde andava, deixava as marcas do Cristo Consolador Sublima inspiração, mão se dando as mãos Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão Euripe diz amigo, Euripe diz irmão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão Euripe diz amigo, Euripe diz irmão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão Nas trilhas das minas gerais, lá vai o bom professor Vai ensinando a paz, vai professando o amor Por toda parte ensina com arte lições de sublime valor Em seu coração cristalino, a luz refletindo o divino pastor Em seu coração cristalino, a luz refletindo o divino pastor Sublime inspiração, mão se dando as mãos Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão Euripe diz amigo, Euripe diz irmão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão Euripe diz amigo, Euripe diz irmão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão